E aí galera, estou preparando aqui para remover o sacismo do carro, já tem coisa para dar para fazer aqui, eu só cortei aqui a fibra para revelar, eu só cortei a fibra aqui para revelar o sacismo ainda, mas tem muito tempo que eu tenho que dar um recorte ainda maior para poder tirar ele. Aqui é a ponta que tem antenado o sacismo, essa linha aqui é o gesso original dele, mas aqui ele empenou, foi para cima, aqui não está se tratando com a cabeça baixa, mas aí é uma coisa que eu tenho que corrigir, aqui é a parte da frente para tirar o sacismo do lugar, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que cortar aqui, e cortar ali, remover essa parte aqui primeiro, da frente para depois remover todos os restantes. O serviço já está mais ou menos adiantado já, aparentemente aqui está em um estado melhor do que eu esperava. só a mesma parte central ali, da frente, está podre, essa aqui apodreceu, aqui é metal, eu estou conseguindo mexer com a mão, essa parte aqui apodreceu, infelizmente, mas o resto ainda não chegou ao ponto de apodrecer, tem ferruga, mas a maior parte não está podrecer, Mesmo assim, boa parte vai ter que ser reparada, por segurança. Esses tubos que estão aqui são galvanizados, mas não são os originais de fábrica, o original de fábrica é o 30 por 30 por 3 metros de parede, quadrado, que é esse que vai ser usado, que é igual esse aqui, esse aqui é o original de fábrica, porque aqui é um ponto que já está bem corroído. Mas é isso aí, e continuar se preparando para remover o sacio de carro aqui, e aí poder fazer todo o serviço que é necessário fazer nele. e sair no estado de planoperabilidade. Valeu! Valeu!